Alô Brasil! Alô Fiel! Estamos chegando aqui pelo Dazon com imagens ao vivo do Grand Parque Central em Montevideo, no Uruguai. É o timão em campo, mirando o lugar nas quartas de final da Copa Sul-Americana, primeira temporada. E por aqui, Eber aqui no apita, bola rolando! É o Corinthians! Fagner, centralizado, boa bola! Cruzamento do Ramiro, a bola bate no Morales e vai pra fora! É isso, Matheus Jesus vem de trás, carrega a bola o canhoto, bateu pro gol, jogou pra fora! Gil rebate, a bola sobe ao Barracim de cabeça, Cássio vai nela! Exclusividade no Dazon, vamos ver o cruzamento do Barrandegui, mandou uma chaca pra grande área, tiro de meta! Na direção de Macalusso, ele escora pro meio, Carlos Augusto dá um balão, joga pra fora! Deu trabalho de pivô, Morales chegou na linha de fundo, cruzou, bola no segundo pau, escorada pra fora pelo Barreto! Tiro de meta pro Corinthians, mas foi pro mano a mano, Cleisson vem rabiscando! Mandou atrás, Gabriel, batida pra fora! Foi intoctado, Carlos Augusto na linha de fundo, cruzou, Matheus Jesus! Espalma o goleiro à rua Barrena! Que paulada de canhota! A segunda final... A segunda a final... A CIDADE NO BRASIL